Quarta-feira marcada no Senado pela Sabatina Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para novo Procurador-Geral da República. Sabatina hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E o Congresso Nacional, reunido ontem, eu falava aqui no programa sobre os vetos que seriam apreciados, 18 dos 33 vetos na chamada Lei de Abuso de Autoridade, que foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, 33 vetos, 18 foram derrubados pelo Congresso Nacional. Agora, nós temos até 48 horas para que o presidente possa sancionar a lei com a derrubada desses vetos, ou ela será sancionada pelo presidente do Congresso Nacional, segundo determina a Constituição. E o debate em cima da privatização de aeroportos no país chega agora à região norte. O governo está anunciando um próximo lote que vai incluir, com possibilidades, a privatização do aeroporto de Manaus. Já há reação da bancada aqui em nível de Congresso Nacional. Conversamos com o deputado José Ricardo, do PT, e ele externou o seu sentimento em relação a essa proposta. A gente questiona, porque na audiência a gente estava vendo o seguinte, que o aeroporto de Manaus, ele é superavitário, tanto o terminal de cargas como o terminal de passageiros, que aliás foi considerado o aeroporto de Manaus um dos três melhores do Brasil, por conta do atendimento, da sua capacidade, da agilidade, do tempo necessário para todas as tramitações. Portanto, a gente questiona, vale a pena privatizar? Por exemplo, o terminal de cargas, ele tem um lucro líquido por ano de quase 100 milhões de reais. Portanto, não haveria razão para privatizar por uma questão de ineficiência do setor público. Então, na audiência, o governo confirmou que está nesse processo. A previsão daqui a um ano e meio, se tudo correr bem, é privatizar. Deputado José Ricardo conversando com a nossa equipe. Na quarta-feira de Notícias de Brasília, exclusivo para a Banda de Amazonas, reportagem de Napoleão de Castro.